Vamos destacar ou vamos dar um recado pra D? Começou? Começou, já começou. Não sei o que aí, cheguei. Dá um recado pra D. Filmagem, dá um recado pra D. Aqui ó, convidado da D. Vocês vão filmar tão perto. Não dá um perto não. Dá um recado pra D. Dá um recado pra D. Ah, uma felicidade pra ela, né? Essa aula... Felicidade, a felicidade dela. É, dá um recado pra D. Ela vai ver no computador. Ela tem que tá fora, bem nojo. Dá um recado pra D. Não vai fugir, ó. Tem gente que eu vou filmar mais que isso. Calma aí. Tem um recadinho pra D. Vai na internet. Dá um recado pra ela. Não vai fugir. 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 Tudo de bom pra D. Tudo de bom pra D. Aqui ó. Essa aqui, quietinha. Tudo jóia. É... Deus te abençoe bastante. Que a gente continue junto. Muito tempo. Eu não resisto a uma câmera. Aqui ó. Essa aqui. Recadinho pra D. Recadinho pra D. É. Manda um beijo. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Tem gente que tem vergonha, gente. Eu tenho vergonho mesmo. Tá fugindo. Tá fugindo. Tá fugindo. Sou caipirono. É. 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 Essa aqui. Nome, idade, CPF, endereço, termo. Nossa. Sonja. Ele assusta a gente. É que a gente assusta. Recadinho. Recado pra D. É câmera. Recado pra D. Não é máquina fotográfica. É câmera agora. Ah, é câmera. Tem que falar. Falar o que, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Aniversário hoje. Fala assim, beleza. Aniversário. Coisa de sempre aí. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe diariamente a tua vida. E o pené tá aqui ó. Tá aqui ó. Vai fugir não. Vai fugir não. Vai fugir não. Vai fugir não. Eu falei. Idade, CPF, endereço. Chose Carvalho. Trinta e dois anos. Recadinho pra D. Fala que fez o aniversário D. Manda um recadinho pra D. As mulheres se passando aí. Cadê? É. Feliz aniversário. Muitos anos de vida pra você. Olha aí. Aqui você agora. Vai fugir também não. Vai. D. Feliz aniversário. Paparazzi sou eu mesmo. Que Deus ilumine o seu caminho. E... Estarei sempre juntos. Um abraço e D. Tá rolando ainda os números? Aham. Aqui ó. Essa aqui. Essa daqui. Vai fugir não. Não fugir não. Todo mundo vai ser entrevistado hoje. Um cinegrafista. Tem que dar um recadinho pra D. É. Ah, eu peguei na parede. Tô tão horrível de falar. Tô tão horrível de falar. Se eu tivesse o microfone ficava assim. Mas eu não tô. Eu sei. Eu sei. Daqui a pouco que você vê. Eu vou pensar uma coisa. Não. Mas tem que falar agora. Tô. Tá agora aqui. Deixa eu ver. Ah, meu Deus. Vou falar do fundo do seu coração. Pra vocês. É que eu vejo de muitos anos de vida. Parar de rolar. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Gostei muito de você. A gente se empolgou. Se empolgou. Mas. É isso. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Muito bom. Tá rolando ainda? Tá rolando, tá rolando. Peraí, peraí, peraí. Peraí rapidão. Ô, tá faltando gente ali ó. Tá faltando gente. Tá faltando gente. Aqui esse. É o nome. Dá um recadinho pra D aí. É aniversariante. É. Hã? Falar pra D. É. Parabéns. Muitos anos de vida. E felicidade. O Corinthians vai ganhar do Inter. Nós vamos ser campeão de novo. Aí nós vamos comemorar. Bateu. Aí. Então nós vamos ganhar do Inter. Aí nós são bonitos. Vem cá. Não, mas é uma comemoração pra D. Você tem que falar algumas vezes pra D. A D é santista. Não pode falar nada. Só um minutinho. Só um minutinho ó. Aí mãe. Fala. Fala mãe. Fala mãe. Fala mãe. Fala mãe. Fala uma coisa da D aí. Pelo aniversário dela. Não é foto. É câmera. É pra parar. Vai mãe. Fala 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 mãe.